A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, O que vos parece? Um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu seu outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. O primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, Que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Caríssimo irmão, caríssima irmã. São muitas as provocações positivas, os convites que o Senhor nos faz a uma mudança de vida. Tenho a certeza de que todos na vida já encontramos pessoas que se converteram. Pessoas que tiveram a coragem da radicalidade. E gente que é capaz de uma mudança total na sua existência. Deixando uma vida de pecado, uma vida de maldade, de corrupção, para empreender um caminho na justiça de Deus. Não são poucas pessoas que nós vemos assim. Mas existe o risco, sabemos disso, de que muitas vezes nós, que fomos agraciados com tantos bens da parte do Senhor, relaxemos. Aquele filho que diz, eu vou e depois não vai. O outro, cabeça dura, quem sabe pirracento, depois teve a coragem do arrependimento. Mudou o seu jeito de viver e de entender as coisas. Transformou-se por dentro, tornando-se uma pessoa nova. Foi capaz, realmente, de ir adiante na prática da virtude, na seriedade do seguimento de nosso Senhor. É o que Deus espera de todos nós. Todos somos chamados a fazer esta mesma experiência. Que a graça do Senhor nos conduza para que hoje exista no coração e na vida de cada um essa radicalidade da mudança de mentalidade da conversão. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL